Bom dia gente! É um prazer estar aqui com vocês e eu queria antes de mais nada agradecer a Deus a oportunidade que ele me deu de estar aqui hoje com vocês, vivendo esse momento maravilhoso, uma alegria enorme de poder seguir nessa caminhada e continuar esse projeto que lá atrás aquele que eu sei que está no coração de vocês, na memória de vocês, porque isso tudo começou em 2003, em janeiro de 2003, com o nosso querido Luiz Inácio Luna da Silva. Ele lá atrás começou essa belíssima caminhada e hoje eu confesso a vocês, eu sinto o orgulho danado como brasileiro de ver o nosso Lula viajar mundo afora, na Alemanha, na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, na Bélgica e ser homenageado pelas principais universidades do mundo. E o Lula é homenageado por quê? Porque o mundo inteiro bate palmas o que o Lula fez no Brasil. São 40 milhões de pessoas, 40 milhões de seres humanos, de brasileiros, que viviam na extrema pobreza e o Lula melhorou a vida dessas pessoas. Por isso eu sinto orgulho grande de estar aqui hoje, junto com a presidenta Dilma, com o Otto Alencar, com o João Leão, com o governador Jacques Vagra, seguindo os seus passos para fazer mais e melhor pela Bahia. Queria agradecer aqui, de coração, aos prefeitos, ex-prefeitos que estão aqui presentes e eu queria agradecer a todos eles em nome do prefeito Zezinho e em nome do ex-prefeito Amelio que aqui representam prefeitos e ex-prefeitos aqui da região e vários aqui estão presentes. Agradecer de coração aos vereadores, eu que fui vereador por dois mandatos na capital. Sei o que é ser vereador quando o calo aperta da população, a primeira porta que o vereador bate, o que a população bate na porta do vereador. Depois o vereador corre para a porta do prefeito para bater na porta dele. E quero dizer a vocês que agradeço de coração, espero que a campanha possa seguir em paz aqui no Varo do Paramirim. Respeito as diferenças municipais. Agora eu queria deixar um pedido a vocês, um pedido como baiano, um pedido como brasileiro, que nós possamos nesse momento, nesse momento, congelar, botar na geladeira as diferenças municipais. Se não é possível superar divergências nesse momento, eu queria de coração pedir a vocês para que nós pudéssemos garantir a vitória da presidenta Dilma Rousseff aqui no Varo do Paramirim. E garantir a nossa vitória, de Otto Alencar e a minha vitória. Para que nós possamos, porque eu, para quem não me conhece ainda, sou filho de uma família muito humilde.